Por toda a pátria brasileira se espalhou forte e veloz A esperança verdadeira, Bolsonaro, somos todos nós Bolsonaro, nós somos milhões de tantas razas e religiões Irmãos unidos numa só bandeira, Deus salve a pátria brasileira Irmãos unidos numa só bandeira, Deus salve a pátria brasileira Desde o Chuí até Roraimar, do São Francisco ao Papajós A nossa pátria nos conclama, Bolsonaro, somos todos nós Bolsonaro, nós somos milhões, verde e amarelo os nossos corações Jamais será vermelha a nossa bandeira, Deus salve a pátria brasileira Jamais será vermelha a nossa bandeira, Deus salve a pátria brasileira Liberdade ainda que tardia, o sonho que cantou aos seus avós Valores que são para a família, a mudança somos todos nós Bolsonaro, Bolsonaro, nós somos milhões de tantas razas e perseguições Jamais será vermelha a nossa bandeira, Deus salve a pátria brasileira Jamais será vermelha a nossa bandeira, Deus salve a pátria brasileira Jamais será vermelha a nossa bandeira, Deus salve a pátria brasileira As margens do Ipiranga, Deus se o gritou Camando e dependência em alta voz Segurança e paz pro povo aflito O Brasil, senhores, somos nós Bolsonaro, nós somos milhões Tanta alegria em nossos corações Longe de nós, tantas corrupções Forte lutaremos, forte amor gentil Bolsonaro, presidente do Brasil Forte lutaremos, forte amor gentil Bolsonaro, presidente do Brasil Bolsonaro, nós somos milhões Tanta alegria em nossos corações Forte lutaremos, forte amor gentil Bolsonaro, presidente do Brasil Forte lutaremos, forte amor gentil Bolsonaro, presidente do México La doce Forte lutaremos, forte amor a nosso